Põe de pipoca, galera! Põe de pipoca! Põe de pipoca! Saiolado, saiolado, saiolado Vem, eu já tô de cor, essa é a música nova Põe de pipoca! Saiolado, saiolado, saiolado Eu já tô com um misericórdia Põe de pipoca! Tô sem dinheiro, tô desesperado A coisa ficou preta, muita paz, muita calma, muita calma Tô na vida aí, tô muita calma, muita calma Muita calma, bolinho, muita calma, muita calma, muita calma Eu vou mudar, vou crescer Vou lá no terreiro me fortalecer Não faz mal, faz plantão, olhado Põe de pipoca! Sai do chão! Põe de pipoca! Põe de pipoca! Saiolado, saiolado, saiolado Eu já tô de corpo lavado Saiolado, saiolado, saiolado Teve uma briga ainda Eu disse um, dois, sai do chão! Põe de pipoca! Põe de pipoca! Saiolado, saiolado, saiolado Eu já tô de compra, essa polícia militar A todos os policiais Tô sem dinheiro, tô desesperado A coisa ficou preta e me botaralhado Eu tô na vida aqui, vai ter decepção Até minha namorada me largou na mão Eu vou mudar, vou crescer Vou lá no terreiro me fortalecer E não faz mal, é normal Toma banho de pipoca, vou brincar Vai no banho de pipoca Sai do chão! Sai na rádio, saiolado Saiolado, saiolado Eeeh! Saiolado, saiolado, saiolado Saiolado, saiolado Banho de pipoca! Banho de pipoca! Saiolado, derruba! Eeeh! Já tô de corpo lavado Segura baixinho, segura baixinho Essa música é o seguinte Senna 4 Essa música é o seguinte Quem tá precisando de emprego pra ganhar 5 mil reais É o seguinte então Quando eu disser saiolado A rapaziada vai fazer Como se estivesse tomando banho de folha Como se estivesse Na igreja de São Lázaro Tomando banho de pipoca E tirando Todo o olhado que tem no corpo Tudo de ruim O momento é esse Então quando ele contar até 4 A gente vai descer essa ladeira fervendo Porque ninguém quer pegar o olhado E quando quem tá do lado não espanta Pega Aí o cabelo cai O dentifiqua a porra Daquele negócio Atenção liberdade Eu quero todo mundo com o bracinho O bracinho me espantando Eu disse 1 2 Espantar o olho grosso Grosso Corre de pipoca Olha o banho de pipoca Saiolado 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 Vai levando Já tô de corpo lavado Saiolado 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 Olha o banho de pipoca Banho de pipoca Olha o piseiro Saiolado 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 Olha o banho de piseiro Saiolado 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 E se quiser entrar no clima Joga a mão pra cima Bate a mão na outra Que é pura adrenalina E sai entrar no clima Joga a mão pra cima Pra cima Pane pipoca Sai do chão galera Saiolado 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 Banho de pipoca Banho de pipoca Banho de pipoca Saiolado 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 Eeeeeee Saiolado 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 Banho de pipoca Banho de pipoca Banho de pipoca Banho de pipoca Saiolado Saiolado Vai Saiolado Saiolado Que eu já tô de corpo lavado Tô sem dinheiro, tô desesperado A coisa fica pra mim, me botaralhado Eu tô na vida, eu bati decepção Até minha namorada me largou na mão Vou mudar, vou crescer Vou botar no terreiro, me fortalecer Não faz mal, é normal Diz o cara, sai do chão Sai olhado, sai olhado Eu já tô de carnaval Sai olhado, sai olhado, sai olhado Segura baixinho, vamos segurar baixinho Vamos lá, vamos espantar Eu disse um, dois, sai do chão Sai olhado, sai olhado, sai olhado Eu já tô de corpo lavado Sai olhado, sai olhado, sai olhado Sai olhado, sai olhado Sai olhado, sai olhado Selva Tô sem dinheiro, tô desesperado A coisa ficou preta em mim, vou abraçar as polícias militares A vida aí vai ser missão Até minha namorada me largou na mão Vou mudar, vou crescer Vou lá no terreiro me fortalecer Não faz mal, é normal Eu acompanho de pipoca, fome de todo mundo Olha, põe de pipoca Rapaz, que música boa, viu velho Essa é a sucesso do carnaval E não, não, não ficou por só Por ódio, pincelico, passa Faz no coração E a galera tem massa E é um bololô, vento branco e negão Vamos cantar pra todo mundo ouvir o refrão, irmão Eu não, não, não ficou por só Por onde o pincelico passa Deixa mais no coração E a galera tem massa É um bololô, vento branco e negão Vamos cantar pra todo mundo ouvir o quê? Rapaz, cadê o bracinho, bracinho, bracinho Hoje eu peço paz A liberdade pede paz Eu tô do mundo pede paz O sábado atrás pede paz Eu deixei a tomba Ruô, 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 ruô Ruô, ruô, ruô Produz e animação de vô Ruô, ruô, ruô Eu deixei não, não, não Violência Falta de respeito Pacharia E o pincelico Sim Eu peço paz Polícia, vinheta, vede paz Eu não, 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 não tem conclusão Por onde o pincelico faça Deixa mais no coração E a galera tem massa É um bololô, vento branco e negão Vamos cantar pra todo mundo ouvir o quê? É pra o irmão Irmão, não, não Vamos cantar pra todo mundo ouvir o quê? É pra o Brasil, pra o cima Hoje eu peço paz Paca negou na pé de paz Esse negão pede paz Eu tô do mundo pede paz E a bomba branca E a bomba branca E o misericórdia E o misericórdia E o misericórdia Eu disse não, não, não Violência Não, não, não Guerra na Palestina Não, não, não O pincelão Não, não, não E o misericórdia Hoje eu peço paz Só que a galera tem massa É um bololô, vento branco e negão Vamos cantar pra todo mundo ouvir o refrão Pra cima Hoje eu peço paz Só que a galera pede paz Muita paz Uma família de Rodrigo Eu tô do mundo pede paz E a bomba branca E o misericórdia No carnaval Eu disse não, não, não Violência Preconceito A mozagem E o misericórdia Hoje eu peço paz Polícia militar A pé de paz E o misericórdia Com o pé de paz Voou, voou, voou Valeu, polícia militar, obrigado A todos vocês que vieram hoje Obrigado, tudo no meu coração Voou, 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 voou Eu peço paz A minha vovó 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 Confusão por onde o pincelico passa Mas no coração Minha galera Vem em massa É um bololô Vinte branco Meu irmão Vamos cantar pra todo mundo ouvir É vão Ei! Não, não, não Que confusão por onde o pincelico passa Mas no coração Minha galera Vem em massa É um bololô Vinte branco Meu irmão Vamos cantar pra todo mundo ouvir É vão Todo mundo vem Ei! Eu peço paz A polícia civil pede paz Militar pede paz E o pincelico pede paz Ei! É minha vovó Vamos zambar que tem piscirico ainda, hein? Vamos zambar que tem piscirico ainda, hein? Essa questão que eu fiz pra te oferecer Falar de amor e te dar mais prazer do jeito que você quer Então receba com cara e vou pra prova do meu Amor, amor, amor Diga negou, né? E receba como eu te dou, mano Amor, amor, amor Você tem mulher boa na área, eu vou me jogar Escute o que eu digo, não faça, não vá Pra não se enrolar Meu Deus, você sabe que parece que tudo eu te dou Você vai com carinho, eu te dou E você vai morar, eu vou me jogar Como é que é, hein? Meu Deus, você sabe que parece que tudo eu te dou Você vai com carinho, e aí maravilhosa? E essa é a canção que eu fiz Para falar de amor Do jeito que vocês querem Então receba com cara e vou pra prova do meu Eu vou, viu? Eu vou, viu, mamãe? De chacinho, ai, ai Amor, diga amor, amor E receba como eu te dou, mano Amor, amor, amor Essa é a canção Essa é a canção que eu fiz Para falar de amor Do jeito que você quer Sou vincente e dou Receba o vicílico do seu coração Amor Amor, amor, amor E receba como eu te dou Amor, amor, amor Eu disse que tem tudo a ver Eu e você É loucura, é desejo de prazer o ano inteiro Se você me quer Eu te quero também Todo dia com o dono Esse cara, mano É loucura, é desejo de prazer o ano inteiro Se você me quer Eu te quero também Atenção, galera Eu quero sentir a mãozinha Joga a mãozinha pra cima Sacote a laje 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 Se eu te pego, você me pega Eu te agarro Você me agarra Você me pega Você me agarra Te pego, você me pega Te agarro Você me agarra Joga a mãozinha pra cima Sacote a laje A gente sacote a laje Paragola, sacote a laje Paragola, sacote a laje Eu disse que tem tudo a ver Eu e você É loucura, é desejo de prazer o ano inteiro Se você me quer Eu te quero Tá gostoso Esse é o melhor Estão da liberdade, meu irmão É loucura, desejo de prazer o ano inteiro Se você me quer Eu te quero também Todo mundo com a mãozinha pra cima Olha a laje Vai galera E a gente sacote a laje Sacote a laje Abenção vocês aí Olha a laje Um abraço Obrigado pelo carinho E a gente sacote a laje Sacote a laje Eu disse que tem tudo a ver Eu e você Loucura, é desejo de prazer o ano inteiro Se você me quer Eu te quero também Eu pedindo das nossas coisas A gente faz um beijo Eu e você Loucura, desejo de prazer o ano inteiro Se você me quer Eu te quero também Abenção galera Eu quero sentir a mãozinha Joga a mãozinha Sacote a laje E o vizinho Sacote a laje E o vizinho Sacote a laje Sacote a laje Se eu te pego Você me pega Eu te agarro toda mamãe Eu te pego Você me pega Eu te agarro toda mamãe E o sacote a laje A gente sacote a laje Eu vou sacote a laje E o palixão sacote a chave Todo mundo amanhã no palixão Olha o rodo, olha o rodo, olha o rodo Senta, senta, senta mamãe Senta aqui no calinho do negão Senta aqui no calinho do miserê, mãe Senta aqui no miserê, chope E no calinho do papai Senta aqui no calinho do mamãe Senta aqui no calinho do papai 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 O sacote, ai, senta que eu vou Olha o bacana, tá empolgado hoje Vem o bobozinho, vai lá, vai lá Tudo improvisado é assim mesmo, viu Improviso é na hora mesmo Nego, mestre, nego, mestre, nego, bravo estri, nego Esse é o melhor do mundo Hoje eu vou pacotear Eu vou ir buscar na felicidade Vou me requebrar, quando a viola chamar Eu vou ir buscar na felicidade E no samba vou quebrar Eu vou ir buscar na felicidade É carnaval na Bahia Já vou me fantasiar E quando a viola chamar A Bahia cantava, quando a gangue passava O coração batia forte E eu já beijoava A Bahia dançava, gangue de samba Passava, o coração batia forte Abraçadinho, coladinho Vou quebrar com o meu amor Abraçadinho, beijo de samba É dessa que eu vou Abraçadinho, coladinho Eu vou quebrar com o teu amor Abraçadinho, beijo de samba É dessa que eu vou Quando a viola chamar E eu vou quebrar 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 Joga a mãozinha pro ar Quem é que sacode a liberdade é o furacão Eu sou vincirico, não tô de bombeira, segure-me Essa é a banda do momento Quem é que sacode a liberdade é o vincirico Eu tento acarar com a palma na mão Eu vim fazer você quebrar, eu vim fazer você salvar Eu vim fazer você quebrar, eu vou fazer você feliz Joga a mãozinha pro ar Joga a mãozinha pro ar Esse encontro em burro Ai galera, quem é que sacode a liberdade é o furacão O vincirico é a banda do carnaval Quem é que sacode a liberdade é o furacão Quem é que sacode a liberdade é o furacão Eu sou vincirico, não tô de bombeira, segure-me Alga, meu irmão, muita paz Eu vim fazer você quebrar, eu vim fazer você quebrar 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 Pois amor, eu vim fazer você quebrar Eu vim fazer você quebrar Eu vim fazer você quebrar E eu vim fazer você quebrar De simpatia, mãozinha na cabeça Não esqueça que você pode perder o juízo Todo mundo com a mãozinha na cabeça Com a mão do juiz, com a mão Alô, bichinho Veste comigo, veste, eu acho que bichinho Com a mão do juiz, com a mão do juiz Veste comigo, veste, eu acho que bichinho Com a mão do juiz, com a mão do juiz Ave Maria E Ave Maria, vamos na criografia Se encontrei com sua alegria E carnaval no piscirico Olha a mãozinha pra cima E tá com a mão do juiz, com a mão na cabeça Fecha, 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 fecha Não esqueça, fecha, fecha, fecha Mexe comigo, mexe comigo Com a mão do juiz ô, comigo, mexe comigo Com a mão do juiz E com a mão na cabeça Liberdade até o chão Vai no furacão, vai até o chão Vai até o chão, vai até o chão, vai até o chão É com a mão na cabeça, o miserê é até o chão Vai até o chão, banho de pipoca, banho de pipoca Vai até o chão, eu tô no carnaval, tô no carnaval Se tem swing bom, vem pra cá meu bem Vamos ir a quebrar no balanço desse samba Todo mundo quebra, todo mundo samba Todo mundo samba, todo mundo samba Eu pegou na samba, todo mundo samba Todo mundo samba, todo mundo samba E chora meu cavaco E com a mão na cabeça, todo mundo até o chão Vai até o chão, vai até o chão Olha o carnaval, galera, todo mundo com a gente Com a mão na cabeça, a liberdade até o chão Vai até o chão, eu sou por aqui Vou até o chão, vou até o chão Porque eu sou negão, sou do miserê, sou do misericô Sou do miserê, sou do miserê, sou do miserê E com a mão na cabeça, todo mundo até o chão Vai até o chão, vai até o chão Chora E eu quero Quem é de Oxô, se tem um grisinho aí Quero Quem é de Anzã, quem é de Anzã Eu sou igual de um primeiro cansador Sou filho de Ogurro, vou conquistar o seu amor Sou filho de Ogurro, vou conquistar o seu amor Se é pra jogar do teu gingado, meu gingado Se é pra jogar do teu gingado, meu gingado Eu sou igual de um primeiro cansador Eu sou igual de um primeiro cansador Sou filho de Ogurro, vou conquistar o seu amor Eu sou igual de um primeiro cansador Sou filho de Ogurro, vou conquistar o seu amor Se é pra jogar do teu gingado, meu gingado Se é pra jogar do teu gingado, meu gingado Se é pra jogar do teu gingado, meu gingado Quem é de Oxô? Quem é de Oxô? Deu um gritinho Quem é de Anzã? Quem é de Anzã? E reba, reis Olha que eu quero com moral quebra Olha que eu quero Olha que eu quero com moral quebra E eu quero Eu quero Eu quero Olha o tubo até que eu tô em homenagem ao miséria Sobe Um, dois Eeeh Eeeh Ei, porra, tão Pagaceira sonora Pega o som na cara Arrastando o povão Descendo a ladeira Negona e legal Som do piscílico é quebrão, olha que bagaceira sonora Morra com o céu na cara, arrastando o bobão, descendo a ladeira Se joga, olha o Tupatacutu Tupatacutu Tupatacutu, eu sou Tupatacutu, esse é o dizer E lá vem o legal, olha no meio do povão E se a negona vem que entra no miserê negão Do piscílico, esse sábado, é cada negona E o miserê, joga, ele se Tupatacutu Tupatacutu, Tupatacutu Tupatacutu, Tupatacutu, esse é o Tupatacutu Tupatacutu, borradão, bagaceira sonora Morra com o céu na cara, arrastando o bobão, descendo a ladeira Debora, 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 só do piscílico, não é embora Pagaceira sonora Morra com o céu na cara, essa é a moda Todo mundo miserê E se a negona vem que entra no Eu vim com baixo para não cair Alô, Pai de Júnior O Pai de Júnior tá aí? Venha, chega aqui, chega aqui Tem uma dança sua Deixa ele chegar aqui Rapaz, o Pai de Júnior é novo, velho Tem uma dança sua que tá fazendo sucesso Eu quero ver você fazer Um, dois, cinco Eu tô batacudu Eu tô batacudu Esse é o Pai do Miserê E borradão Bagaceira sombora É doce Mas tanto bom não Desce tua radeira Negona e negão Soca a liberdade E borradão E bagaceira sombora É doce Só na cara Arrastando o povo Todo mundo vai, segura Olha o Miserê, vai, vai, vai E do batacudu Olha lá Do batacudu Olha só Piscírico Pé de Paz Não, 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 não tem conclusão por onde o Piscírico passa Paz no coração Paz no coração Minha galera vem em marcha É um bololô Vem de branco Vem negão Vamos catar pra todo mundo ouvir É frau Irmão Eu não, não, não tem conclusão por onde o Piscírico Vou deixar paz no coração Minha galera vem em marcha É um bololô Vem de branco Vem negão Vamos catar pra todo mundo ouvir É frau Eu quero o quê? Hoje eu peço paz Paz, portanto A liberdade Eu peço paz Paz, portanto Então, não, não tem conclusão por onde o Piscírico passa Paz no coração Minha galera vem em marcha É um bololô Vem de branco Vem negão Vem negão Vamos catar pra todo mundo ouvir É frau Irmão Hoje eu peço paz Paz, portanto E o mundo precisa de paz Paz, portanto Paz, portanto Paz, portanto Paz, portanto Paz, portanto E o pincirico mede paz Ei, a bomba branca O ovo, ovo E o pincirico O ovo, ovo A bomba branca O ovo, ovo Eu disse não, não, não Violência Não, não, não Desespero Não, não, não Preconceito Não, não, não Júnior Júnior Hoje eu peço paz Valeu, Berronzinho E o pincirico mede paz E o pincirico mede paz E o pincirico mede paz Eu não, não, não Tem como usar por onde o pincirico passa E a galera bem massa É, mololol Vem de frango bem negão Vamos cantar pra todo mundo Quebra, quebra Hoje eu peço paz E o pincirico mede paz A minha galera mede paz E o pincirico mede paz E a bomba branca O ovo, ovo O ovo O ovo, ovo O ovo Eu disse não, não, não Violência Não, não Desespero Não, não Briga e paz Não, não Eu quero amor Hoje eu peço paz O pincirico mede paz A liberdade eu peço paz E o ovo Voou 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 Só que é paz Só que é paz Pincirico mede paz Eu tô do mundo mede paz Não, não Tem como usar por onde o pincirico passa Puxa, paz no coração E a galera vem de massa É um pololo, vento, branco e negão Vamos cantar pra todo mundo ouvir É frão, irmão E não, não, não tem confusão Puxa, paz no coração E a galera vem de massa É um pololo, vento, branco e negão Vamos cantar pra todo mundo ouvir O que? É frão, irmão Chama o Brasil pra cima Hoje eu peço a paz O mundo precisa de paz Na liberdade eu peço paz No Curuso eu peço paz E a bomba branca Ovo, ovo, ovo Ovo, ovo, ovo Ovo, ovo, ovo Existe não, não, não E as brigas Não, não Guerra na Palestina Não, não, não O pensavam Não, não, não E o pincirismo Hoje eu quero paz E todo mundo pede paz E hoje eu quero paz Para a goleia pede paz Voou, voou, voo, voou Hoje eu quero paz Fiz é de paz Fiz é de paz E fingir e cumprir de paz